Fala São Paulino, fala São Paulino, falamos de ser humano acompanhando este canal. Estamos aqui para mais um vídeo, vamos dando sequência aí ao Tricolor em pauta, chegando já com o Engueta Adores, chegando como? Chegando como? Chegando dando cor em Argentina, né? Como diria Luiz Fabiano. Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. São Paulo que ganhou o reforço do Pablo, que poderá ser escalado. O jogo que se recuperou de uma contusão estranha, eu nem lembro qual era a contusão, nem lembro a contusão do Pablo, mas... São Paulo vem com esse time, vou para o jogo contra o River Plate, eu ia falar contra o Liverpool. Será que eu estou prevendo o próximo Mundial de Clubs aí? Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo, Reinaldo, Tchê-Tchê, Gabriel Sara, Hernanes, Igor Gomes, Vitor Bueno e na frente Pablo. Se eu não esqueci de alguém, a escalação está bem aqui, então... Eu iria de Rua Fran, eu iria da segurança, o Igor Vinícius é bom atacando, mas deixa um puta no espaço, mas beleza, né? Diego Costa e Léo, que são gratas surpresas, apesar de eu mostrar muito, muito do Bruno Alves, o Diego Costa e o Léo vêm fazendo um ótimo trabalho. O Arboleda, eu acho que o ciclo dele com o São Paulo deveria ter sido encerrado no dia, que ele botou a camisa do Palmeiras, mas enfim, né? O cara seguiu aí, eu esqueci de fazer um bom dinheiro com ele agora. Vem com o Tchê-Tchê, Gabriel Sara, que agora é Mohamed Sara. Mohamed Sara. Fez gol em clássico, personalidade. E é isso aí, às vezes o Diniz está vendo coisa do moleque no treino que a gente, torcedor, não vê. E é exatamente isso que a gente espera de um técnico. Então, Diniz, keep going, man, keep going, keep going, Diniz. Hernanes, Igor Gomes, Vitor Bueno e Pabllo lá na frente. E a gente tem uma enorme vantagem sobre o River, porque o São Paulo, quando era em julho, no final de julho, 23 de julho, se não me engano, foi a volta... Foi 23 de julho, editor? Coloca aí, se foi. Foi contra o Red Bull Bragantino. Enquanto o River Plate só voltou a treinar em agosto e ainda não realizou nenhuma oportunidade oficial. Então, a gente é favorito? É! Não pode ter medo. O River fez finais com o Flamengo, fez final com o Boca e foi campeão? Sim! O River Plate é um baita time? É um baita time. É treinado por um ótimo treinador? É treinado por um ótimo treinador. Porém, eles não estão jogando desde março. Eles não fizeram uma partida oficial desde março. Então, é a chance de ganhar do River Plate, somar os três pontos do grupo e já falar, ó, nós vamos no mínimo para as oitavas. A gente vai se classificar, porque é um grupo difícil. Teve a atitude contra o Binacional, que só nós perdemos um ponto com o Binacional, ninguém mais vai perder. É o momento de vencer para ver se esse time muda a chavinha, para parar de tanta inconstância. Esse é o jogo para acabar com a inconstância e para mostrar que esse time vai brigar por alguma coisa. Porque está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, deixou uns pontos bestas escapar contra o Red Bull Bragantino e contra o Santos. É a hora desse time se provar. É a hora de virar e falar, a gente pelo menos vai brigar por alguma coisa. A gente pode até perder, mas vamos vender caro alguma coisa. O lateral esquerdo, o Milton Casco, do River Plate, inclusive pegou coronavírus, ele está fora da partida. Ele vai ter que escalar um outro lateral. Então, mais uma vantagem para o São Paulo. O River está, desde março, sem jogar. Sem ser um problema importante. É um titular há muito tempo desse River Plate. Então, é a chance de... Vamos falar português, claro. É a chance de botar na mesa e falar, é, aqui quem manda é nós, vamos ganhar aqui e vamos para cima. O jogo terá transmissão do Fox Sports. Sei que também o SBT... Quem diria o SBT comprando... Pois é, diretora. O SBT comprou os direitos de transmissão. Maury, vem para cá, libertadores! Que essa foi uma peça de imitação de Silvio Santos, meu Deus. O meu Valpite é 2x1 para o Tricolor. 2x1. Vai ter gol de pênalti. Cipado, Hernanes. Mas, enfim, estou profetizando aqui. Estou profetizando que vai ser 2x1 para o Tricolor. Bem, muita gente também tem questionado o Thiago Volpi. Porém, o nome disso é falta de um bom reserva. É falta de um cara para puxar ele ali. Você vê o time do Botafogo, que é um time que está brigando para não cair. Tem o Gatito Fernandes, que é um bom goleiro. E o reserva dele é o Diego Cavalieri. Ah, o Cavalieri não é mais aquele, né? Não é mais o Cavalieri do Fulminense, do Palmeiras. Mas, o Cavalieri é um grande goleiro. É um goleiro experiente. Então, para mim, o que falta é um segundo goleiro ali para dividir a responsabilidade com o Volpi. Não precisa necessariamente ser um goleiro de nome, mas um goleiro já tem uma certa experiência. Pode ser até mais velho que o Volpi, indiferente. Eu iria no Atlético Mineiro, bateria lá. Ô, Vitor, está reserva aí? Vem para o Tricolor, Vitor. Pô, traz um goleiro experiente ali. Já viveu o Libertadores, é campeão de Libertadores. Traz o Vitor, corre no banco. Ah, o Vitor está lesionado, está tendo um monte de coisa. Então, vê outro cara, tá ligado? Vê outro cara. Ah, mas precisa de um goleiro reserva do mesmo nível que o Volpi. Que aí, quando você tem dois caras do mesmo nível treinando ali pau a pau, um puxa o outro a melhorar mais. Então, o que falta para o Volpi... O Volpi é um bom goleiro. Falhou? Falhou. Tem falhado em clássicos? Tem. Mas o Volpi também salvou muito a gente. O Volpi é responsável direto pela classificação no Paulistão do ano passado. Foi quando ele começou a dar a volta por cima. Ele fez um bom Brasileirão de 2019 e estava bem antes da pandemia. O problema foi pós-pandemia. Não só ele, como diversos jogadores de São Paulo não atuaram bem. Mas os principais foram para mim o Igor Gomes e o Thiago Volpi. Então, eu acho que é disso que o Volpi precisa, que o São Paulo precisa para melhorar. Vai dar tricolor, como eu disse. Meu palpite 2x1 tricolor. Vai ter gol de pênalti e vai ter gol de Hernandes. É só isso que os astros aqui, que as energias aqui estão chegando e estão falando. Enfim, é isso. Libertadores é diferente. Libertadores tem que ter personalidade. Libertadores tem que ir para cima. E vamos tricolor.